Subloquizo, subloquizo, subloquizo Está valendo! Lá vem ele atrás de outro eu mostro Lá vem Joani atrás de outro eu mostro Ele vem na bagada por Neymarul Vai ser bem ali, soltaram bem a ele Vai gastar por aqui o primeiro colocado É que ele vem na bagada por Neymarul Vamos! Lá vem! É que ele vem correndo Na primeira posição Joani Vem na briga por mais um aborto Vem na briga por mais um aborto Alô Joanês! Da América Rays! Alô Joanês! Lá vem Joani na primeira posição Por aí! Lá vem Joani é na primeira posição Por ali me partido legal Ele vem na minha briga de mais um aborto Quintão! Lá vem na minha posição E a briga de mais alto Quintão Marce É Jowanie por ali O terceiro colocado é o Eno G2, o quarto colocado é o Eno G2. O quarto colocado é o Eno G2. O quarto colocado é o Eno G2. E a chuva é a ponta! O primeiro, jogueira! A mostrante! Vai! A mostrante! 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 O primeiro colocado! O Joaninha vai para a 2ª posição! E acaba levando a pressão ali Joaninha! Vai para a 2ª posição! Vai bater! O nome de comercial variano! É grupo Ipiranga! É louco e vincante Ipiranga! O Guilherme encontrando bem na 1ª posição! Joellinha Joellinha Juhelinha Veio na 2ª posição! Que para bemho da visão! Juhelinha! Tavei na 3ª posição! Do meu 콘 see de baixo na 3ª posição! Ori phases mesmo na 3ª! Está semless trailer! Levantou! Hum, ganha do Oax! Levantou, Polaro! Tudo certo! Tudo certo! Tudo certo! Era colocada! Uuuuuh! Uuuuuh... Uuuuua! Tardá... M zobressing! O Romário Já passou por aqui O Alete também passou por aqui E o José também passou por aqui Está o Moro O pilotão dos três da Lua Um atrás do outro O Papa joga lá Porém, porém Porém, porém Porém, porém O pai O pai O pai O pai O pai Oifiers O Tiago dizendo encostando um pouco a linha. 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 O Tiago dizendo encostando um pouco a linha.